Pablo, falando de política, o que você acha, hein? Como é que tá indo essa questão aí do Haddad, Lula, esse tempo todo? Ele tá funcionando? Você acha que tá indo bem? Eu não tenho o que esperar. Se o Brasil progredir, esse tipo de gente não governa. Esse pessoal aí é um pessoal que quer implantar ideologia e não quer saber do progresso do Brasil nem do brasileiro. Mas você acha, Pablo, você foi candidato a presidente, né? E você já tava aparecendo nas pesquisas ali com uma forte pontuação. Só que a gente até conversou, você já veio aqui. Você não acha que te boicotaram, não? O que aconteceu, Pablo? 100%. Quem tá aí que foi o responsável, né? O que aconteceu de fato, Pablo? Você era candidato. Aí o teu partido... O partido foi vendido pro Lula e o Lula foi lá e tomou o partido e me derrubou. Aí eles apoiaram o Lula, no caso, né?